Eu amo seu cabelo! Oh! Tem uma barba à venda! É uma barba rica! Ai meu Deus! É super cara! Oh! Você é rica o suficiente pra me comprar? É claro que sou! Pegue todo esse dinheiro! E tem uma barra de ouro como concheta! Obrigado pela contra! Vamos! Saia logo dessa caixa! Você é tão elegante! Nós fomos feitas uma pra outra, né? Aham! Aham! Ai! Credo! Você vai ficar bem! Tchauzinho! Tchauzinho! Que barulho é esse? Me leva pra casa, por favor! Oh! O que fazemos agora? Que tal? Truques e acessórios para bonecas ricas e pobres! Fiquem ligados! Desfilando com o cachorro no tapete vermelho! Sorria para os paparazes! Cocô de cachorro! Ah! Eu não posso usar esse sapato! É claro que não! Você é uma boneca rica, lembra? Você tem uma coleção de sapatos incríveis! É só escolher um! Uau! Tem tantos! E de todas as cores! Ok! Esse aqui! Boa escolha! Gostou? Adorei! Hahaha! Vamos dizer oi pros nossos fãs! Au! 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 Você acha que eu tenho o que é preciso para ser modelo? Por que você tá descalça? Você esqueceu que somos pobres? Não podemos comprar sapatos! Mesmo sendo pobres, a gente pode comprar cola quente! Nossa! O que é isso? Espere e verá! Botas super chiques! Olha só que luxo! Você quer que eu beba isso? Hahaha! Não! Só tá te mostrando que a gente pode dar uma incrementada! Vai! Entra aqui! Espero que dê certo! Agora basta revestir com um pouco de glitter! Uau! Saca só! E aí? Gostou? Eu vou te fazer sofrer! Como assim? Pega isso! Eca! Acho que sei do que você precisa! Esse é o seu banheiro portátil! Ah! Tô me desmanchando! É por isso que você não deve comer pimenta! Que cheiro é esse? A gente pode fazer algo com isso! É claro! Vamos! Coloca esse pirulito dentro dessa calda de morango! Cubra-o todinho! E em seguida, coloque nesse açúcar apimentado! Eca! É tão gostoso que já comi tudo! Não deixou nem um pouquinho pra mim! Então eu vou comer isso aqui! É tudo meu! Gredo! Que nojento! Não sei o que tá me deixando com tantos gases hoje! Eu só tomei um pouco de leite! Sim! Dessa garrafa! Eca! O leite estragou! Minha barriga aguenta! Se esse leite deixou o seu estômago embrulhado, talvez essa garrafa possa te dar algum alívio! Sinto o cheiro de outro projeto do it yourself! O que é isso? Tcharam! Um vaso do it yourself! Que criativo! Vou experimentar! Ah! Ah! Olha só! Um longo e doce verme! Quer um pouco? Eca! Não! Isso é o que as bonecas ricas fazem quando querem uma bolsa nova! Elas enchem a antiga tela rasgar e não prestar pra mais nada! Tcharam! Agora preciso de uma bolsa nova! Ei, riquinha! O que você quer? Olha! Você não acha que eu preciso de uma bolsa nova? Essa tá rasgada! Que tal uma bem fofa? Espera! Como assim? Que coisa é essa? Uma mochila squishy! Isso é tão esquisito! Mas tudo bem! Olá! Fiz uma mochila do it yourself parecida com a sua! Bem, estou usando uma mochila que é uma nova tendência agora! Não tá sabendo? Ai, meu Deus! Vai chover! Minha mochila é de papelão! Minha obra-prima! Já era! Coitadinha! Fracassado! 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 Manon! Sua mochila! É o meu fim! Não se preocupe! Tenho uma tendência de mochilas para bonecas! Vamos fazer uma pra você! Tem certeza? Claro! É virão! Chocante, né? Os gatinhos sempre fazem tudo ficar mais fofo! Então vamos colar isso aqui! Que mochila incrível! Parece até com a dela! E ainda melhor! Legal! Tô tão atrasada! Um carro veloz e uma bebida gelada! O que mais falta? Que droga! Ah! Como você ousa! Ah, não! Seu vestido! Ah! Não se preocupe! Eu tenho uma ideia! Ah! Tem certeza disso? Eu posso me trocar sozinha! Os vestidos são um luxo! O que você acha? Por que você não os experimenta? Comece com esse roxinho aqui! Que glamuroso! É incrível! Horrível! Elegante! Tô começando a me sentir uma boneca podre de rica! Tenho que fazer o número dois! Piu! 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 Que que eu vou fazer? Ah! Por quê? Ah! Espere um pouco! Se usarmos nossas habilidades do it yourself! Esse copo e um marcador! Podemos fazer um catálogo de vestidos pra você! Basta desenhar um vestido... E em seguida cortá-lo! Desenhe alguns corações... Adicione algumas cores... Viu só? Assim é fácil pra você escolher um! Agora podemos encontrar uma meia que combine com esse vestido! Incrível! Só um segundo! Estou me preparando para a operação do século! Vamos ver o que está te deixando tão doente! Isso não vai doer! Um diamante de ouro! Agora você é rica! Hora de um banho brilhante! Credo! Que garota louca! De nada! Que barulho é esse? Bala! Bala! Hã? Hã? Ah! Socorro! Ah! Corre! Eu tenho uma ideia! Que tal você se proteger com as melhores armas do mercado? Assim você pode se defender! Venha lutar comigo, sua bola idiota! Eu venci! Viu só? Claro! Alguém tá me seguindo! Hã? 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 Tá aqui! Pega! Uau! Obrigada! Você pode dar um jeito nesse monstro? Hum... Boa pergunta! Um mini spray anti-monstro! É uma arma poderosa! Ok! Vou ver se dá certo! O monstro derreteu! E ainda posso usar o que sobrou como chapéu! Oba! Que demais! Você me ama? É claro! Mas seu estômago está roncando! Precisamos de um tempo! Ele foi embora! Fica calma! Eu tenho a solução! Relaxa, vai! Você só precisa de um momento bem romântico! Que tal um piquenique com muita comida e diversão? Mas ele não é vegano! E agora? Então você come o hambúrguer vegano e dá pra ele esse 100% picanha! É carne pura! Delícia! Segura! Oh! Casca de banana! Valeu pela proteína, querida! Que romântico! Ai! Eu escorreguei! Oh! Não se preocupe! Eu vou te ajudar! Vamos tornar esse acampamento algo especial e inesquecível! Vou usar esse blister e minhas habilidades com artesanato pra fazer uma mini frigideira pra você! Cais fora! Bem na hora! Precisamos de algo pra cozinhar! Uma igoria rara! Me sinto tão rica! Pega! Você vai adorar! Eu tô precisando tirar uma soneca! Tá bom! Durma bem! Vou brincar com o Daddy! Ops! Ah, não! Ela vai me culpar por quebrar o berço! Ah, 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 ah! Já sei! Dá pra fazer quase tudo com papelão! Por que não um berço? Você vai precisar de uma tesoura! Vou cortar aqui e ali! Ah, vou pintar também! Espero que ela goste de roxo! Prontinho! Tem até um travesseiro e um cobertor! O bebê vai se sentir tão confortável aqui! Eu amei! Eu também! E o bebê também vai gostar! Oh! Que dificuldade! Ah! Pronto! Terminei! Ah! Ah! Parece que você também não consegue fazer cocô! Ainda bem que eu sei fazer um vaso usando uma garrafa plástica! Venha! Senta aqui! Ah! Ah! É bom, né? Porque estamos sempre sem papel higiênico! Tenho um pouco aqui, mas não consigo alcançar! Fica calma! Eu tenho pernas longas! Oba! Valeu! Ai! Ai! Que eu esmaguei meu dedo! E ainda perdi a unha! Graças a Deus eu tenho esse aparelho pra unha em gel! Agora posso voltar a sorrir! Espera! Pra onde ela foi? Ah! Estou feliz por ter te encontrado! Precisamos fazer algo sobre as minhas mãos! Claro! Deixa eu pensar! Vamos! Deita! Com essa ferramenta de polimento vou fazer alguns dedos pra você! Que legal! Agora que tal um pé também? Ainda bem que guardei esse boneco do Hulk! Eu posso usar esse pé! Acho que você vai adorar essas longas unhas de cola quente! E para finalizar, vou dar um polimento especial! Suas unhas estão incríveis! Oh lá lá! Mas seus pés precisam de mais glamour! Vamos ver se essas botas da Barbie combinam com você! Você mandou muito bem! Esse é o melhor nome do mundo! Acho que dá pra fazer ótimas pernas! Você vai ganhar braços e pernas novos! Beleza! Mãos ao ombro! Vai com calma! Tem certeza que esses braços e pernas vão funcionar? Confie em mim! Eu sei o que eu tô fazendo! Agora preciso me concentrar! Só mais alguns retoques! O transplant está completo! Você ficou adorável! Oh! Espera! Você tá colada na minha cara! Talvez eu possa comer suas pernas até soltar! Vai! Puxa! Pelo menos isso funcionou! Fiquei sem perna de novo! Oh! Agora sou a mami sem pernas! Não chora! Vamos dar um jeito nisso! Oh! Finalmente posso usar essas varetas de metal! Vou colocá-las dentro de um balão rosa! E... Pronto! Varetas de metal cobertas com balões! Quem diria que elas dariam pernas e braços longos e perfeitos? Eu tô muito feliz! Eu também! Tá na hora do almoço! Perfeito! Tem um restaurante bem aqui! O designer de interiores fez um bom trabalho! É tudo tão vibrante! Concordo! Um hambúrguer, por favor! Na, na, na! Que delícia! Tem um guardanapo minúsculo pra limpar a boca! O bolo! Uau! Já quero uma patia! Eu também vou querer! Oh! Hoje é com mais força! Tô tentando! O vestido é muito apertado! Eu tenho uma ideia! Vou tirar isso primeiro! Não precisamos mais dele! Vou fazer um vestido melhor com esse balão! Ficou da hora! Daddy! O que você acha? Acho que estou me apaixonando por ela de novo! Ah! Para com isso! Muau! 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 O amor é tão lindo! Tá bom! Já chega, pessoal! Isso é tão constrangedor! Deu positivo! Eu tô grávida! Você vai ser titia! O quê? Tá brincando? Oba! Tô super animada! Seis meses passaram rápido! Ainda bem que agora sou médica! É hora de fazer o meu ultrassom! Vamos ver o sexo do bebê! É uma menina! Parabéns! Ah! Que anjinho! Eu adoro! Curtimos a piscina! Não posso esperar pra molhar os meus pés! Lá, 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 lá! Ah! Água tá perfeita! Vou entrar! Ah! Não sei nadar! Socorro! Deixa comigo! Vou usar esse pop-tube rosa! Aposto que você nunca imaginou que ele poderia se transformar em uma bola de unicórnio! Finalmente posso relaxar na piscina! Agora é só aproveitar! Vou fazer uma super transformação no seu cabelo! Eu preciso ficar careca? Tchau, cabelinho! Ops! Foi mal! Mas eu tenho um pouco de espaguete aqui! E um pouco de tinta rosa! Você vai usar esse espaguete rosa no meu cabelo? Sim! Então você usa isso e eu uso o seu cabelo! Oh! Não corta o meu cabelo! Hum! Acho que eu poderia pintar as pontas do meu cabelo de rosa! Ficou incrível! Vai ficar ótimo em você! Uou! Obrigada! É tão bom poder compartilhar com você o meu cabelo! Andar com essas pernas longas é muito difícil! A prática leva à perfeição! Oh! Como é que essa moto de brinquedo veio parar aqui? Oh! Fica melhor de rosa com enfeites e diamantes! E todo motociclista precisa de óculos de sol! Eu fiz usando um copo preto! Uou! Te vejo daqui a pouco! Vai com tudo! Será que dá pra me vestir agora? Claro! Deixa eu ver o que eu quero! Ai! Achei que eu ia ganhar algumas roupas bonitas! E não você! Oh! Vou fazer algumas pra você também! Agora eu gostei! Tá faltando alguma coisa! Vou usar esse brinco pra fazer um colar pra você! Uou! Podemos usar esses enfeites de cabelo como pulseiras! Agora, esse look pede uma sessão de fotos! Faz assim! Me aceito glamourosa! Caramba! Você tá muito suja! Você precisa de uma boa limpeza! Vou ter que tirar suas roupas! Oh! Você tá fedendo! Isso é uma tarefa para uma escova de aço! Fica quietinha! Isso dói, né? Já sei! Vou te dar um banho! Não me afoga! Quanto mais tempo, melhor! Meu Deus! Ela tá toda rosa! Eu vou resolver isso! Vou te transformar em Mommy Long Legs! É melhor isso dar certo! Seja paciente! Uou! Agora pode me chamar de Mommy! Credo! Nós duas temos umas espinhas nojentas no rosto! Olha! Um extrator de espinhas! Deixa eu tentar! Deu certo! Minha vez! Então se prepare! Porque eu vou remover todas as espinhas! Uma limpeza especial! E seu rosto ficará radiante! E aí? Ficou limpenho? Não! Mas acho que um pouco de sabonete deve ajudar! Faço ser de plástico! Mas é fantástico! Ai! Respira, querida! Respira! Tô aqui com você! O bebê tá pronto pra nascer! Olha! Olha como é fofo! Bem-vindo ao mundo, pequenina! Aqui está o seu bebê! Ela é perfeita! Ela se parece com nós dois! Essa família derreteu meu coração!